O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Amém. 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 e todos os pais estão que comer. E nós temos o irmão da frente. A família que você está com a família, e o senhor está com a família, e o senhor está com os amigos. A gente está com os amigos. Vocês estão com as mãos de seus espíritos e estão com as mãos de Deus. A Radia de Santo Parimasina. Dando-me a família, a família está com o que está acontecendo. Dando-me a família. Dando-me a família. Tandariyêto, tám amalifaya. Tandariyêto, tám amalifaya. Tandariyêto. Ma comigo é uma menina puja. Tu vão pra a mão, por onde é o meu lábio? Tu vai pra lá. Tando amalifaya, tám amalifaya. Tandariyêto, vinti plato, quimisanheás. Tando amalifaya. Vinti plato, quimisanheás. Tando amalifaya. Tava afungado, tava matado. Tandariyêto, tám amalifaya. Amém. 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 Beleza! Amém. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Deus, release the blessing. Stand up, you're free. Release the blessing. Release the blessing. Stand up, everybody, you're free. In the mighty name of Jesus. And I think holding you. Oh, Shaka. I feel in the spirit something have power on you. Keep to a mind. Kina uweza. Kina kushikilira. Kina kushikilira. You see that prophet's grace. Send you. That prophet will come to us. I see someone separating you. Separating yourself and the people. In the wildness of people, God sent the people to bless you. and I see you as star. And I don't want to hear anyone speaking, please. I see you as star. Someone separates you with the people. cannot hold your hand and help you. Cannot come to your business and back. Cannot come. Cannot promote you. And I see you as star. When you be promoted today, you will be sucked. Because there is a power of the devil, I see you. And I see to disappear. That is a prophecy. You take that prophecy. You're not a Stitcher. A gente não se vê, não se vê, não se vê, não se vê. A gente da minha vida pronta, que seja se arrepenar, que serão se divertidos. A gente julga, que você se arrepende, que precisamos de todo o dia. A gente desculpa toa na casa do Senhor. O Espírito é desculpido. Ela é desculpa. Ela é desculpa do próprio Senhor. Ela é desculpa do próprio Senhor. Ela é desculpa. Ela é desculpa dure magnitude. Ela é desculpa do próprio Senhor. Ela é desculpa. Eu vejo que você é a star com sua mão, B, B, Succeed, the start of business. We see changes from today. In a life of living in the world. Maisha yako, nyota yako yakwishi ulimanguni menaso. Ukifugiwa nyota yakwishi ulimanguni, ulimanguni utawana watu anatrive, tauna watu wa mebalikiwa, utalimaya tavaliyo soma na wele, watu liwa whona, watu liwa fundisha gazi, Há mulheres, não se EUA, não se EUA. Há mulheres, há mulheres, não se EUA. Você não pode mudar em operação. Há uma grandeza e uma grandeza e sua mãe. Há uma grandeza e sua mãe. A CIDADE NO PANASRA PANASRA. Agora, vocês podem ouvir a hive. Todos os seus amigos. Vocês podem ouvir a bata. Vocês podem ouvir as grãs. Vocês podem ouvir duas coisas. Eu vejo a glória 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 People will be good for you People will come here for you There is a demon que separa you And there is a demon I see You cannot succeed to the human being But from today Say from today I will succeed God will touch the human being To bless me God of heaven will touch the human being All human beings Will never be my enemies Will be my friend Will be my success Will be my helper In the mighty name of Jesus And I see another spirit Is inside serving people You cannot make God happy There is something Being seven people Is a Like There is a witch doctor you go And make covenant Without knowing That covenant Make you cannot be happy Cannot make God happy Tell God Today I want to make you happy Today I want to make you happy To be in the mighty name of Jesus Yes it is You cannot be able to make you happy Now We are We are Nabi No Tá into my personal life, tá into my personal life Mangano iote, tenda kwa munganda, katoa sadaka, katoa kafana, katoa kafana Kinsifraisha mungu, kinsifraisha mungu, kinsifraisha mungu Vaca apa kule, tunda munganda liapa, kiniu mwenea Kasei mahuyo, kasei kume usiano, kusiano mzuri, kwa mungu wake Kaisi mahuyo, kusiano mzuri, kambuetu, kusikue na pidi Kakufraisha mungu, kakufraisha jona, kakufraisha mungu Kiniu kola niya, kakana genas, itabia iote, itabia iote, kakau anieku Kakufraisha mungu, kakufraisha mungu, kakufraisha mungu Kaksu niya mungu, kuni drive, die by fire, die by fire Get out, get out, they were mighty, they wererating My happiness and my job Frayaambu, Frayaambu Yesu, niku kufraisha Niku hapa kukwabudu, nikuwa budu kwa nafsi na robo 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 Combo com oia, com a gini, com o fara Sico zote, eskipo combo Mangano e oito, ambai konania Tafia e oito, eleko na wachari Eleko na mutu, ali eona, nuriangu, yota ya